Os donos de gatos sabem bem quão queridos e malvados esses pequenos felinos podem ser, mas isso não diminui o carinho por eles. Se grande parte dos bichanos são bonitinhos, fofos e despertam grande simpatia, algumas raças são, no mínimo, digamos, diferentes. Aí está ele, o esfínx, ou esfinge numa tradução livre. Sua proprietária, Elie Tonial, conta um pouco da história deste bichano de aparência mal-humorada, mas, segundo ela, um amor de gatinho. O esfínx é muito difícil de explicar para você porque os faraós, nas tumbas deles, nas fotos, mostravam os gatinhos egípcios em imagens e existe até um faraó que colocou um pet como o esfínx ao seu lado. Mas, no fundo, o esfínx é um gato canadense, onde a primeira dona teve um gato sem pelo, teve a segunda ninhada, cruzou com outro sem pelo, então deu a origem à raça, que não é modificada geneticamente. Isso foi uma seleção natural. Foi mesmo. Mas, nunca vamos poder explicar o porquê que os faraós viam o esfínx como um gato que existisse. Tanto que você vai ver nas imagens, hoje em Israel, nas tumbas, os esfínx sem poder entender o porquê eles estavam lá. Esses gatos precisam de alguns cuidados especiais, por exemplo, um banho por semana, já que os óleos naturais de sua pele não podem ser absorvidos na pelagem como um gato normal. O médico veterinário Edenilson Tonial lembra que todos os pets precisam de cuidados especiais e alguns, uma atenção ainda mais diferente, como é o caso do exótico esfínx. Esse pet, ele pode ser criado, então, dentro de casa, no apartamento, num espaço reduzido, né, porque eles são limpinhos, eles fazem na caixinha, eles não têm queda de pelo, porque não têm pelo. Você mesmo pode fazer o banho dele com uma aguinha morna em cinco minutinhos, enxugá-lo com uma toalha, sem ter despesas adicionais. Então, é mais fácil, nos dias de hoje, por causa que os espaços estão reduzidos, ter um gatinho. E quem quiser levar um destes bichanos para casa, prepare o bolso. São vendidos a partir de quatro mil reais. Mas vale quanto pesa, garante ele. Música 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 Música